Os destaques hoje estão no nosso site, inclusive com todas essas informações que você pede, prazo de validade, número de aditivos, acompanhamentos. Bem, então, no ano de 2023, especificamente, de janeiro a abril, e aqui eu não tenho a informação específica, mas para todas as atividades, nós tivemos 394 licenciamentos concedidos no Estado de Minas Gerais e 41 termos de ajustamento de conduta assinados. E aí, deputado, também queria lhe trazer aqui uma informação. Como eu disse, eu assumi a secretaria no final de 2020. Nós temos aqui um dado histórico, 2019 foram assinados... Vamos interromper, neste momento, os trabalhos de prestação de contas do Assembleia Fiscaliza relacionados à área ambiental para mostrar os trabalhos do plenário, que tiveram início, neste momento, a reunião extraordinária desta manhã, o segundo vice-presidente, deputado Duarte Bechira, abriu os trabalhos e o deputado Elismar Prato faz, neste momento, a leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar. Vem à mesa o requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando o adiamento da votação do referido projeto. A seguir, fazemos a palavra para encaminhar a votação do requerimento à deputada André de Jesus, os deputados Gustavo Santana e Leleco Pimentel. Neste passo, a presidência suspende a reunião por duas horas para entendimentos entre lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado professor Cleiton e a deputada Bela Gonçalves, após que é o requerimento submetido a votos rejeitados. Ato contínuo é o projeto salvo, emendas, submetida a votação nominal e aprovada. Após questão de ordem, solicitada pelo deputado Sargento Rodrigues, são submetidas a votação nominal e rejeitadas as emendas números 1, 3, 4, 6, 13, 15 e 16, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 767-2023. Anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei 810, fazem uso da palavra para discutir os deputados Rodrigo Lopes e Lucas Lasmar, após o que tem o projeto sua discussão encerrada. Isso posto, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado Ulisses Gomes, que recebeu o número 1 e que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, será submetida à votação, independentemente de parecer. Na sequência, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Sargento Rodrigues, após que são submetidos a votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. O substitutivo número 1, salvo emenda, e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 810-2023, na forma do substitutivo número 1, ao vencido no primeiro turno, com a emenda número 1. A seguir, fazem uso da palavra para declaração de votos, os deputados Caporezo, Duarte Bechir, doutor Jean Freire e Bruno Engler, a deputada Lúcia Falcão e o deputado Alencar da Silveira Júnior. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para extraordinárias, de amanhã, dia 29, às 10 e às 18 horas, e para especial também, de amanhã, às 19 horas, nos termos editais de convocação, bem como, para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. Devolvo a palavra, presidente. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovado. Presidente, pela outra, presidente. Nos termos de tal convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião... Ah, tá, já discutiu, já, já, coloquei. É, da convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Pela ordem, o deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, presidente. É só para agradecer a presença dos servidores da segurança pública, que aqui se encontram. Daqui a pouco nós começaremos o processo de votação. E eu gostaria muito que você mantivesse firmes aí na galeria, se precisar ficar cinco horas, dez horas, quinze horas, para que vocês mantenham firme. Porque hoje será um dia histórico aqui para o Parlamento Menino. Ok? Muito obrigado, presidente. Agradeço a V. Exª. A Casa se sente agradecida com a presença de todos os senhores e senhoras, aqueles que vieram para poder se manifestarem aos projetos, e muito especial também aos alunos do primeiro ano do ensino médio da Câmara Municipal de Santana do Deserto. Estão aí. Parabéns. São alunos do Parlamento Jovem. Obrigado a todos pela visita. Sejam todos bem-vindos. Neste momento, a presidência suspende os nossos trabalhos. A reunião está suspensa, portanto. Aqui praticava a outra lá fora. Então, nós tivemos grandes embates. Então, já seis mandados de deputado, três de prefeito, dá para avaliar bem essa secretaria, viu, moçada? Dá para avaliar bem. E eu confesso que a evolução, ela é muito grande. Não tenho dúvida. Vamos interromper neste momento a prestação de contas do Assembleia Fiscaliza na área ambiental para retomar os trabalhos aqui no plenário. O presidente Tadeu Martins Leite acaba de reabrir os trabalhos. Vamos acompanhar. Vem à mesa requerimento dos deputados Ulisses Gomes e Sargento Rodrigues solicitando a inversão de pauta, de modo que o projeto de lei nº 822 de 2023 seja apreciado em primeiro lugar. Para encaminhar, presidente. A presidência, nos termos do inciso 3 do artigo 173 do Regimento Interno, deixa de receber o requerimento do deputado Sargento Rodrigues por ser idêntico ao requerimento apresentado pelo deputado Ulisses Gomes. Para encaminhar, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. A presidência, nos termos do deputado Ulisses Gomes e Sargento Rodrigues. A presidência, nos termos do deputado Ulisses Gomes e Sargento Rodrigues. Não, é só enquanto eu falo. Senhor presidente. Por gentileza, o meu áudio aqui está meio baixo, viu? Senhor presidente, é apenas só para dar uma ilustrada na fala, porque é só enquanto eu uso a palavra. Senhor presidente, eu primeiro queria agradecer a vossa excelência, dizer da importância do dia de hoje, cumprimentar aqui todos os profissionais de educação que também se encontram aqui, parabéns, pedir o pessoal da segurança pública para dar uma salva de palmas. Muito bom. Essa casa, presidente, essa casa, presidente, passou por um período longo de pandemia, sem o calor humano das galerias. E é muito importante nós termos aqui de volta os cidadãos que hoje ocupam as galerias. Lá fora eu já pedi o presidente da Assembleia, além de estar sendo transmitido pelo telão, daqui a pouco serão colocadas as cadeiras lá fora para o pessoal da segurança pública também poder sentar aqui no saguão que fica aqui atrás, porque lá fora ainda deve ter mais ou menos 300, 400 pessoas e também o pessoal da saúde também que aqui se encontra. Então é um dia muito importante, presidente. Esse cartaz que nós colocamos aqui, presidente, nada mais é que a reprodução da fala do governador Romeu Zema. E a gente gostaria muito que os deputados pudessem vir a plenário, porque tanto eu como o líder da oposição, o deputado Ulisses Gomes, apresentamos um requerimento para inverter a pauta. E aqui eu explico de forma muito especial aos servidores que estão aqui presentes, porque o 767, que é o chamado PARP, que é um dos projetos que integram o pacote de crueldade do regime de recuperação fiscal, ele está na pauta, é um dos projetos. Ainda não é o 1202 que autoriza a adesão ao regime. Ele está em primeiro lugar. Então, tanto o meu requerimento quanto o requerimento do deputado Ulisses Gomes, nós estamos pedindo para que o 822, o projeto de lei que trata da recomposição parcial dos profissionais de educação de 12.84, possa ser apreciado em primeiro turno ou em primeiro lugar. E, obviamente, em sendo aprovado o requerimento, a gente vota o parecer principal do 822 e, em seguida, virá a apresentação da emenda. Então, presidente, só para que V. Exª tome conhecimento, presidente, a emenda que está subscrita por 40 parlamentares, ela não foi protocolada ainda. Nós estamos aguardando o time regimental, que é a discussão. Então, ela pode ser apresentada até a discussão. Então, no momento que eu for discutir, eu vou pedir à assessoria da mesa que protocole a emenda, e nós faremos aqui a leitura do nome de cada colega, deputado e deputada, que nos ajudaram a chegar até aqui. Dos deputados que nos permitiram, inclusive com um acordo do Colégio de Líderes, está aqui o líder do bloco, deputado Cássio Soares, que também subscreveu o acordo de líderes para que essa emenda pudesse ser apreciada em segundo turno. Então, o apelo que nós fazemos, presidente, nós estamos aqui, presidente, com as galerias completamente lotadas. Nós temos aqui pessoas, eu encontrei aqui, presidente, colegas que saíram de Montes Claros, de Uberaba, de tantas partes do Estado, para estar aqui hoje. Então, é muito importante, presidente, que a gente tenha essa pauta invertida. É muito importante que a gente possa apreciar o PL 822 primeiro. Até porque o outro projeto vai ter vários embates ainda. Muitos deputados estão inscritos para discutir. Muitos deputados encaminharão a matéria e cada deputado pode regimentalmente discutir até uma hora a matéria. Então, é muito importante que a gente aprove o requerimento do deputado Ulisses Gomes para inverter a ordem da pauta, de modo que o PL 822 possa ser apreciado em primeiro lugar. Então, presidente, eu estou aqui aguardando o momento adequado para protocolar a emenda, para que nominar cada deputado que teve aqui a melhor acolhida, que entendeu o nosso trabalho. Dizer aqui que esse singelo cartaz que aqui se encontra e que nós colocamos em todas as mesas, é para que o nosso pessoal lembre-se, é que essa fala não é minha, essa fala é do governador Romeu Zema. Então, é muito importante que todos os deputados e deputadas saibam que o governador Romeu Zema, durante a campanha dele, o ano passado, em visita à associação dos oficiais da Polícia Militar aqui no bairro Prado, ele disse em sua fala, e é um vídeo, áudio, de apenas 45 segundos, e que nós vamos repeti-lo aqui exaustivamente. E eu peço aqui ao operador do som, porque o áudio, ele não ficou muito alto, mas que ele possa suspender, a operação do som aqui possa suspender, para que vocês possam ouvir o compromisso do governador que esse trecho aqui faz parte desse áudio. Então, vamos colocar aqui. A gestão, nós já falamos isso, inclusive publicamente, conseguir uma recomposição salarial anual. Ficar ali anos sem ter uma recomposição, no setor privado que eu venho, todo ano tinha. Não é assim no TJ, não é assim no MP, não é assim na Assembleia. O que é que vai ficar cinco anos sem ter? Oito anos sem ter? Então, eu vejo que boa parte dos problemas surgem daí. Então, nós assumimos esse compromisso de que, anualmente, nós queremos fazer uma recomposição salarial, senão você vai represando o problema. E todo ano tem inflação? Por que ficar três anos, quatro anos? Bom, as palavras são do próprio governador, né, gente? Todo ano tem inflação? Por que ficar três, quatro, seis anos? Então, esse pequeno cartaz, ilustre o trecho da fala do governador, onde ele assume o compromisso. E aí, eu digo ao colega, hoje líder de governo e futuro secretário de governo, não adianta o governador, durante a campanha, dizer que vai fazer a recomposição e aqui pedir o deputado líder de governo para orientar os deputados da base para derrotar a emenda. Uma coisa não combina com a outra. Lembrando que esta é a segunda vez que o governador faça o compromisso com a segurança. E eu tenho certeza, tenho convicção, tenho um sentimento que os deputados que estão com esses cartazes aqui, o cartaz é apenas para lembrar que quem falou isso foi o governador. Então, eu tenho convicção que os deputados estarão sensibilizados para dizer que realmente ele precisa dizer sim. Por que ele vai dizer sim para a emenda? Porque a emenda é autorizativa. Ela vai ser levada até o governador. O governador vai falar assim, agora a bola está comigo. E com detalhe, eu queria muito que o líder de governo estivesse ouvindo isso aqui, porque o Cássio, o líder do bloco, está aqui. Com detalhe, o governador, ao ter essa emenda que é aprovada pela Assembleia e encaminhada para sanção, ele ainda vai ter a chancela, chancela de todo o bloco de oposição dizer, governador, nós entendemos que é justa a recomposição também dos servidores da segurança pública. Então, não resta, deputado Bruno Engler, Vassa Excelência que assinou desde o início conosco, não resta outra alternativa para o governador não ser sancionar, porque o governador falou assim, até a oposição ao meu governo, assinou a emenda e votou. Então, como é que ele vai fugir? Por isso, presidente, encerra minhas falas, presidente, dizendo que nós temos que votar sim ao requerimento para inverter a pauta. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Para encaminhar o requerimento, com a palavra a deputada Beatriz Sergueira. Bom dia, bom dia, presidente, bom dia a todos os servidores públicos que ocupam legitimamente as galerias aqui da Assembleia, os profissionais da educação, que estão ali fazendo a justa luta pelo reajuste do piso, servidores da saúde também que estão aqui conosco, os trabalhadores da UENG, da Unimontes, da Fundação João Pinheiro, que também estão mobilizados, os trabalhadores da Segurança Pública, que também lotam aqui. Gente, nessa minha primeira intervenção do dia, eu quero compartilhar com vocês a perspectiva do que será o dia de hoje na Assembleia. Durante essa semana, nós tínhamos dois projetos que, no nosso ponto de vista, eles eram prioritários. Um projeto que nós conseguimos votar em segundo turno ontem, que foi o projeto de lei 810, que tratava de reparar, de devolver aos aposentados da ex-Minas Caixa um direito que o governo Zema retirou de forma muito cruel, que é o direito de continuar recebendo a aposentadoria complementar. Nós conseguimos vencer essa etapa, ele foi votado em segundo turno ontem, por volta de nove, nove e meia da noite. E o segundo projeto, que é muito estratégico, é esse projeto da recomposição, de parte do reajuste da educação, que tem outras emendas exatamente para trazer a reparação para também outras categorias, que é o projeto de lei 822. Durante todas essas discussões, qual foi o nosso pedido aqui ao bloco, aos colegas que representam a base do governo? Que nós pudéssemos votar esses projetos prioritariamente, compreendendo a sua importância, compreendendo a mobilização. Ontem, as famílias dos aposentados e aposentadas da ex-Minas Caixa passaram um dia aqui. Foram quase oito horas aguardando. Estou falando de pessoas idosas, de pessoas com problemas de saúde, que ficaram aqui nas galerias o dia inteiro, sendo que nós poderíamos ter votado o projeto que os contemplava rapidamente. Da mesma forma, tem uma ampla mobilização para o projeto de lei 822, e a nossa defesa era que o projeto 822 fosse pautado e votado agora. Mas não é o que nos parece que vai acontecer. Por isso que eu estou compartilhando com vocês, porque eu acho que quando as pessoas têm as informações, elas conseguem fazer a sua própria avaliação do processo. Nós pedimos, aliás, desde ontem que nós estamos solicitando à base do governo que nós pudéssemos fazer essa inversão de pauta, porque é isso que está em discussão nesse momento, de modo a votar o projeto 822 e as suas emendas, e depois nós dedicássemos o tempo ao projeto de lei 767. Porque é legítimo nós, que somos oposição, não concordarmos com a dinâmica do governo Zema de adesão ao regime de recuperação fiscal. E o projeto, esse 767, que não é o da adesão, mas ele vai significar um passo importante para o governo do Estado nesse processo. Então, é muito legítimo que nós, que obstruímos por quatro anos, na legislatura passada, a adesão ao regime de recuperação fiscal, façamos novamente essa obstrução. E o que está acontecendo é que a liderança do governo quer atrelar uma votação na outra. Porque pedimos para inverter, para que o projeto de lei do Real Júlio fosse primeiro, e a liderança do governo quer atrelar, vota desde que a gente também deixe votar o projeto de lei 767, que é exatamente esse projeto que nós somos contrários. Eu lamento, porque o governo está vinculando uma pauta boa e positiva, como se fosse uma pauta da oposição, isso muito nos fortalece. Dizer que o debate de reajuste do servidor é uma pauta da educação e não é uma pauta da casa toda. Eu acho que tem um erro tático do governo aí nesse processo, porque quando ele não aceita votar primeiro o projeto de lei 822, ele está dizendo isso. Qual é a prioridade do governo? A prioridade do governo é o 767, que é esse que nós vamos começar a discutir daqui a pouco, que o governo tem pressa, tem prazo. E a pauta do servidor é uma pauta que não é a prioritária do governo. Ele, ao fazer esse comportamento de não querer a inversão, ele está dizendo isso, que a pauta de servidor é uma pauta da oposição. E eu agradeço, então, por esse erro tático das lideranças do governo de dizer que a pauta do PL 822 é uma pauta que ela é nossa, que não é uma pauta de governo. Mas eu queria explicar para vocês, nesse primeiro momento, as nossas tentativas. Nós estamos tentando, desde ontem, que o projeto de lei 822 fosse o primeiro a ser votado, de modo que a gente resolvesse uma agenda importante para o funcionalismo, em respeito às pessoas também que se mobilizaram, e que depois nós travássemos aqui as batalhas, os debates em plenário, que é próprio do legislativo. Querer nos impor, arrefecer ou abrir mão do nosso direito de nos opor a uma agenda estratégica de recuperação fiscal do governo, atrelando uma pauta positiva, que deveria ser de todo mundo, e o governo está, então, colocando dessa forma que é uma pauta do bloco de oposição, é um erro. Acho que é um erro, é um equívoco, é tentar tirar o nosso direito parlamentar de obstrução ao projeto de lei do governo. E é por isso, então, que hoje, ao que tudo indica, será um longo dia, porque as lideranças do governo não aceitam votar o projeto de lei 822 primeiro, querem primeiro votar o que é mais importante para o governo, que é esse projeto de lei 767. Esse projeto de lei do governo é temerário, por isso que nós estamos lutando contra a sua aprovação. Ao longo do dia, nós vamos tratar do seu conteúdo aqui, mas o governo deveria, primeiro, cuidar de uma pauta positiva, que deveria ser uma pauta de todo mundo. E o governo, ao fazer esse movimento, impedindo essa inversão de pauta, que é isso que a gente está discutindo agora, ele demonstra quais são as suas prioridades. Então, eu queria explicar para vocês essa primeira fala. Primeiro, que a gente vai ter que ter um espírito de que aqui será um longo dia, porque o governo não quer votar agora o projeto de lei 822. Ele só quer votar o projeto de lei 822 depois de votar o projeto de lei 767. Nós não aceitamos essa vinculação, porque o projeto de lei 767, ele precisa ser debatido exaustivamente no plenário. E queremos impor que a gente não o debata no plenário, nós também não podemos aceitar. Então, é isso. Esse primeiro momento, eu vou usar o restante do tempo um pouco para compartilhar a dinâmica, a gente está na fase de requerimentos. Então, muitos colegas nossos vão falar, defendendo essa inversão da pauta, para que o 822 seja votado primeiro. E aí, depois que todo mundo falar, a gente vai votar essa inversão de pauta, que é o que a gente defende. Vamos ver se vai ser aprovado no plenário. Mas o governo já se manifestou que é contra fazer essa inversão de pauta. Então, já estou adiantando para vocês a dinâmica, como é que está do dia. Depois, se nós não conseguirmos a inversão da pauta, vai discutir primeiro o projeto 767. E aí, será um processo longo de discussão, se o governo não aceitar votar o 822 primeiro. Só depois de esgotarem todas as discussões e a votação do projeto de lei 767, é que nós entraremos no projeto de lei 822, no seu conteúdo, e depois nas emendas também, que serão destacadas, votadas aqui em bloco. Então, para vocês compreenderem qual será a dinâmica do dia. E para que vocês saibam que nós, do Bloco Democracia e Luta, estamos, desde ontem, solicitando ao governo que aceite essa inversão de pauta. Eu citei o exemplo dos aposentados da ex-Minas Caixa, porque nós também tentamos isso. E só conseguimos votar no final do dia. Então, na segunda-feira, o pessoal passou o dia inteiro aqui, só foi votado muito tarde. Ontem, que foi o segundo turno, da mesma forma, as pessoas passaram o dia aqui. A gente conseguiu votar no final do dia, porque nós também tentamos a inversão, que o projeto de lei 810 pudesse ser votado primeiro, e o governo não aceitou. Então, essa é a dinâmica do dia, gente. Então, não vamos vencer pelo cansaço. Vocês sabem que a nossa disposição das lutas, ela é enorme. Vocês estão dizendo que vocês também não vão embora. Então, vamos aqui aos trabalhos do dia. Então, as minhas considerações, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Para encaminhar o requerimento, com a palavra, professor Clayton. Direção! 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 Presidente, bom dia. Bom dia, deputados e deputadas. Bom dia àqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação, aos servidores da Assembleia Legislativa. Mas, de uma forma muito especial, bom dia aos servidores e servidoras do Estado de Minas Gerais. E é um dia histórico, porque houve um momento aqui, na legislatura passada, em que essa galeria, ela esteve dividida, até porque tentaram dividir o servidor. Mas, hoje, a gente olha para essa galeria e nós só vemos uma coisa, é o servidor público do Estado de Minas Gerais. Seja ele da segurança, da saúde, da educação, do meio ambiente, da agricultura. E, presidente, acho que, como é a casa do povo e o povo é soberano, a voz da galeria já deu o recado. Inversão! 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 E, quando a gente pede inversão, nós precisamos fazer aqui, nessa manhã, deputados e deputadas, um exercício de empatia. A palavra que está muito na moda, mas que ela não ficasse apenas na teoria, mas que nós praticássemos essa empatia. Eu estava ali agora e conversei com vários servidores e perguntava de onde veio. Eu vim de Montes Claros, eu vim do Triângulo Mineiro, eu vim da Zona da Mata, eu vim do Sul de Minas. Então, nós temos pessoas aqui que viajaram a noite inteira. E o pedido aqui é exatamente para que a gente possa votar o PL, que faz um pouco de justiça social ao estabelecer o pagamento do piso proporcional aos professores mineiros, mas é um pouco porque nós lutaremos aqui nessa casa, continuaremos batendo na tecla que é necessário que o piso integral seja pago aos profissionais da educação mineira. Por outro lado, existe também aqui um anseio para que nós votemos uma emenda que será destacada, acordado com o Colégio dos Líderes, que também promove uma outra justiça, a recomposição das perdas inflacionárias dos servidores da segurança pública, que são mais do que merecedores, que nós façamos isso logo pela manhã. Porque a deputada Beatriz Serqueira, professora como ela é, explicou muito didaticamente o que vai acontecer. Porque, meus amigos servidores e servidoras, nós temos um projeto aqui para ser votado de alta complexidade, que é um projeto referente a uma lei de 1997 que gera em nós uma série de inquietações, perguntas, indagações, até porque foi muito bem explicado também por outros deputados. É um projeto que, no seu artigo 6º, estabelece como condição para aprovação do regime de recuperação fiscal. E eu estou fazendo no nosso bloco uma pergunta muito simples ao governo do Estado, que ele poderia nos responder no dia de hoje até como uma forma para nos dar tranquilidade de nós votarmos o tal do PAF. No Caixa do Estado, hoje, nós temos 34 bilhões. Mas a pergunta que eu deixo aqui, até porque os servidores, eles teriam que ter essa resposta naquele que se diz o governo mais transparente do país. Quanto está na conta da Caixa Econômica? Quanto nós temos na conta do Banco do Brasil e do Estado? Quanto nós temos na conta do Itaú? Porque o Estado possui três contas bancárias. E hoje, queridos e queridas, servidores e servidoras, se perguntarem ao professor Cleito ou a qualquer outro deputado aqui, nós não sabemos responder isso. E é uma resposta importante que nós poderíamos ter. Inclusive, já foi alvo até de judicialização por parte do líder do nosso bloco. E o que o governo dá como desculpa é que ele não pode revelar essas contas por uma questão de segurança. Será que alguém vai lá, na conta do Itaú, deputada Maria Clara, e vai fazer um pix para um servidor aqui, porque é inseguro revelar quanto que tem? Exatamente outras questões também que nos inquietam na votação do PAF. Então, eu estou aqui pedindo isso. Eu peço em nome de todos os servidores, mas eu peço também em nome de uma servidora em especial aqui que me permitiu falar do contra-cheque dela. Não vou nem aqui, porque exaustivamente nós já debatemos, professores e professoras, o que vivem em algumas categorias dentro da educação que ganham menos de um salário mínimo. Mas nós temos profissionais também em outras autarquias que não sabem o que é um centavo de aumento desde 2006. Aí, me chega aqui um contra-cheque de uma servidora ligada ao técnico do sócio-educativo, que gasta 1.060 de aluguel, 167 de água e de energia, 680 de cesta básica, 360 de transporte, e tem uma despesa mensal, como mãe de família, de R$ 2.207, ganhando R$ 2.287. Sobra R$ 200 para essa servidora. Então, presidente, eu estou usando essa servidora, que eu estive com ela agora e pedi que eu apresentasse o contra-cheque que ela me enviou, a autorização, para, em nome dessa servidora, nós fazemos a inversão da pauta. É só isso que nós estamos pedindo, inverter a pauta. Mas que essa inversão da pauta, ela não seja condicionante para que nós faremos de obstruir o PAF, deputado Betão, porque isso nós não faremos, enquanto nós não obtivemos algumas respostas, que para nós são importantes. Deputado Sargento Rodrigues, ontem, apresentou uma emenda importante que, se ele não apresentasse, eu apresentaria. Porque, servidores e servidoras, para vocês entenderem, e nós vamos discutir exaustivamente o PAF aqui, eu estou preparado para discutir tecnicamente o PAF. Mas o Estado de São Paulo, quando se deparou com o PAF, e viu o artigo 6º, e os deputados da Assembleia de São Paulo viram lá no artigo 6º, opa, condição de adesão ao regime de recuperação fiscal. Não, então vamos tirar esse artigo. Nós não tivemos tempo nem de discutir essa emenda, e não tivemos tempo nem de analisar por que São Paulo fez isso. Por quê? Porque o governo do Estado, que tinha um ano para mandar esse projeto para cá, manda no dia 18 de maio, ele passa de forma, não célebre pelas comissões, e chega aqui com a faca no nosso pescoço para a gente aprovar algo que vai impactar drasticamente a vida dos servidores públicos. Eu sempre digo que a gente não pode esquecer quem nós somos e de onde a gente veio. Eu estou deputado, mas eu sou professor. Eu sou professor. E, como professor, eu tive a honra de ser servidor público no âmbito federal, estadual e municipal. Portanto, toda a pauta aqui que envolver o servidor público, seja ele civil ou militar, terá o apoio, o apreço, a garantia de que eu lutarei pelas causas que eu considero que são justas. E há um pedido apenas aqui, nesse requerimento. Deputado Betão, inversão de pauta. Por que aí, deputada Macaé? Para encerrar, por que aí, uma vez votada aqui e aprovado o PEL da Educação, e as emendas que contemplam as outras categorias dos servidores, porque eu tenho certeza que nós sairemos daqui vitoriosos nessa manhã, nós vamos poder liberar o pessoal para voltar para as suas cidades, para as suas famílias. Então, a palavra é uma só. Inversão! 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 Com a palavra, deputado Eduardo Azevedo. A palavra, deputado Eduardo Azevedo. A sua ausência, deputado Eduardo Azevedo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os servidores que estão aqui na casa hoje. nos honrando com a visita de vocês. Quero já reinterar aqui o meu voto favorável aos servidores da educação, aos servidores da segurança pública. Sempre vão ter nosso apoio. Eu acho que o Estado tem que, sim, especialmente, eu quero falar aqui hoje para a turma da segurança pública, há outros desafios que vocês têm, podem contar sempre com o nosso apoio. tá? Gente, eu subi aqui porque eu não gosto que injustiças sejam proferidas. Eu não gosto que falsas narrativas sejam proferidas para vocês. O que está acontecendo aqui é o seguinte, ontem, só para contextualizar vocês, ontem, nós ficamos aqui até nove e meia da noite. e eu ficaria até mais tempo que fosse necessário para poder votar a favor de vocês. O que foi feito aqui ontem foi simplesmente uma falta de respeito com os servidores aposentados do Minas Caixa. E o que está sendo feito aqui hoje também é uma falta de respeito com vocês. Mas vocês precisam de entender que falta de respeito é essa. O plenário da Assembleia Legislativa, ele é soberano. Todo deputado aqui já tem o seu voto definido, seja para votar a favor ou contra. E o que está ocorrendo aqui hoje é que existe um projeto que é o PAF que ele está na ordem para ser votado. Então, se nós já temos o voto definido, o que que impede que esse projeto seja votado aqui agora? Quem é a favor, vote a favor. Quem é contra, vote contra. Só que eles estão fazendo um jogo de narrativa para vocês querendo obstruir o projeto. Por quê? Porque se obstruir o projeto do PAF, o de vocês também não vota. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, não tem necessidade de inversão de pauta. É votar os projetos na sequência correta, que isso é falta de respeito com vocês. Agora, preste bem atenção. Nós estamos falando aqui hoje justamente de recomposição salarial. Então, como que você quer recomposição salarial sem que o governo tenha o valor para poder pagar para vocês? Olhem só para vocês verem o que está acontecendo. Se o PAF, deixa eu explicar para vocês, se o PAF não for votado hoje, o Estado perde 15 bilhões de reais. Isso compromete. Gente, a gente está falando aqui que precisa recompor estradas, precisa pagar o servidor público, mas nós não podemos também perder o recurso. Eu voto com vocês. O meu voto é favorável para vocês. Põe o projeto para votar aqui agora. Coloque o PAF para votar agora. Todo mundo aqui já sabe que isso é uma falta de respeito com vocês. É querer que vocês, fique aqui o dia todo, coloque o PAF para votar. Quem é a favor, vota a favor. Quem é contra, vota contra. Vocês estão entendendo que estão faltando com respeito muito grande com o servidor? Isso é uma narrativa. É falsa narrativa, gente. Deixa eu só perguntar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Todos nós sabemos que dinheiro não dá em árvore. Nós precisamos do dinheiro para poder pagar o salário de vocês. Nós sabemos muito bem disso. Eu vou votar com vocês. Eu voto com vocês. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Não é o governo que está obstruindo a pauta. Não é o governo. Não é o governo. É a oposição que está obstruindo a pauta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês precisam entender o que está acontecendo aqui dentro. Ontem, os funcionários do Minas Caixa saíram da Assembleia às 9h30 da noite justamente com esse impasse. Eu vou votar com vocês. Eu estou trazendo aqui o que é real. Se todo mundo já sabe o voto, coloca aqui para poder votar. Põe o projeto para votar. É isso que a gente precisa fazer. Agora, eu fico entendendo o seguinte, eu queria só que vocês entendessem o seguinte. Todo mundo chega aqui para poder falar que o Estado precisa de recapear rodovinhas, precisa mesmo. Que o Estado precisa fazer a recomposição de vocês, precisa mesmo. Tem que fazer. Que falta remédio das farmacinhas, falta mesmo. Só que como hoje nós podemos deixar o Estado perder 15 bilhões de reais que vai impactar na vida do mineiro. Isso chama ter consciência, gente. A oposição cegou. A pauta que nós estamos falando aqui do PAF não é uma pauta de direita, não é uma pauta de esquerda, não é uma pauta de base de oposição. é uma pauta de Estado. Nós não podemos deixar o Estado perder 15 bilhões de reais que vai impactar na vida de vocês. Vamos votar o projeto. Coloca o projeto para votar. Tem que ter peito e falar a verdade, gente. Tem que ter peito e falar a verdade. Agora, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só para vocês verem. Deixa eu acabar de concluir aqui. Vocês têm direito de criticar, têm direito de variar, têm todo direito. Deixa eu só terminar aqui a conclusão. Beleza? Olha só. Então, gente, o que eu estou falando aqui é questão de consciência. Basta colocar o PAF para votar que nós vamos votar o reajuste de vocês, vamos votar tudo a favor de vocês. Só que o que está fazendo aqui é uma mentira. Está deixando o governo perder 15 bilhões de reais que vai impactar na vida do mineiro. Isso é oposição cega. É oposição cega. E sabe o pior de tudo que a gente tem que falar na verdade? Doa a quem doer. É um dinheiro que vai ser passado para um governo corrupto para poder financiar remédio e obra não faz fora. Para poder mandar remédio para Cuba, para poder financiar a obra na Argentina, dinheiro que vai para um governo corrupto que Minas Gerais vai perder. Isso é consciência, gente. Fale e pensa. Eu não estou falando que nós não vamos votar o reajuste de vocês. Nós vamos votar. nós não podemos perder os 15 bilhões. Tranquilo? Então, deixa de ser a sua posição cega porque o Estado precisa do recurso. com a palavra o deputado Macaé Ivaristo. Deputado Macaé, você está com a posse de ser bem, você está com a palavra. Bom dia, senhoras, senhores, bom dia, presidente. Bom, nós estamos aqui hoje, primeiro pedido para inverter, para inverter a pauta dessa reunião. E apesar das pessoas virem aqui falar que todas essas questões, elas não estão coladas umas nas outras, que não tem problema nenhum. olha, eu vou votar com vocês, mas nós queremos votar o PAF como se isso não tivesse nenhum impacto nos servidores. É preciso a gente falar dessa questão aqui. Se é importante inverter, porque a gente precisa sim aprovar os reajustes para os servidores, também é muito importante, gente, que a gente rejeite o PAF. Primeiro, porque querem votar aqui a toque de caixa, um programa de reestruturação, ajuste fiscal, que é um pré-requisito, sim, para que o Estado de Minas Gerais possa fazer adesão ao regime de recuperação fiscal, apesar de vir aqui dizer que não tem nada a ver, que não tem problema nenhum, que é muito simples. Deixa a gente votar, a gente vai votar rapidinho. Mas é preciso todo mundo aqui entender o que é que se quer votar rapidinho aqui, sem o devido debate para o entendimento da população de Minas Gerais. Entender o que significa aprovar o PAF, não é? Que parece uma coisa sem maiores problemas, não vai fazer mal para ninguém. Mas é bem importante a gente entender que o regime de recuperação fiscal, a primeira vedação que ele trata é de suspender qualquer aumento ou vantagens aos servidores públicos. Então, é assim, votamos a esse reajuste hoje, votamos rapidinho, estamos com vocês. Mas, primeiro, nós queremos votar um instrumento que proíbe o reajuste aos servidores para os próximos anos. Então, a gente tem que prestar muita atenção aqui no que as pessoas tentam fazer aqui, esse malabarismo, e essa é a cortina de fumaça. Mas não é só a vedação de reajuste, não, gente. A adesão ao regime de recuperação fiscal também suspende a realização de concursos públicos. E atenção, gente, para todas as áreas, para civis e para militares. Então, aqui, a gente tem representação dos servidores públicos de muitas áreas. Hoje de manhã, vindo para cá, eu encontrei com o pessoal do Ipseng que estava encaminhada. Aqui tem servidores da segurança, servidores da educação, os servidores da saúde, do meio ambiente, de várias áreas do governo. Nós não teremos concurso público se o nosso Estado fizer adesão ao regime de recuperação fiscal. E eu quero chamar a atenção aqui para a educação, porque também tramita aqui um projeto que quer excluir cargos. Então, se precisar em alguma área ampliar o número de cargos para concurso público, não tem jeito, fica vedado pela adesão ao regime de recuperação fiscal. Uma outra questão que é importante a gente saber é que também quando faz adesão ao regime de recuperação fiscal, o Estado, ele não pode alterar alíquotas, ou seja, ele não pode diminuir, reduzir a arrecadação de impostos, tributos para o Estado. Vejam bem que antes de votar o PAF, foi aprovada aqui também a toque de caixa a redução de IPVA. Vocês estão lembrados? Vocês localizam aí o que eu estou falando? porque os interesses dos amigos do governador, esses têm prioridade, esse pode ser rápido aqui nessa casa. Agora, o reajuste dos servidores, que é quem presta o serviço à população de Minas Gerais, ah, não, esse pode ficar para depois. Vamos votar o PAF primeiro, porque reajuste esse ano e depois, gente, reajuste nunca mais, adeus, babão. Tem uma outra questão que a gente precisa entender aqui, porque ontem a gente estava aqui vivendo uma situação muito triste a que foram submetidos os aposentados e pensionistas da Minas Caixa. O que aconteceu com a Minas Caixa e com os seus servidores, gente? Quando o banco foi vendido, os servidores, eles foram absorvidos pelo Estado de Minas Gerais. Mas a sua previdência, não é? Ela ficou dividida, parte de responsabilidade do Tesouro, parte de uma previdência complementar, que era da Previ Minas. E sabe qual foi a surpresa dos servidores esse ano? Sem aviso, sem nenhuma conversa, as pessoas descobriram que estavam sem salário da parte que era da previdência complementar. Porque simplesmente o dinheiro virou pó, sumiu. Esse Estado aqui é triste, não é, gente? Esse negócio de pó aqui nesse Estado não é de hoje, não é? Então, o dinheiro da previdência dos servidores contaminados, virou pó. E essas pessoas, pessoas de 95 anos, pessoas com mais de 100 anos, pessoas acamadas, pessoas que estão muitas vezes cuidadas por sobrinhos, ficaram, gente, sem o dinheiro básico que sustenta medicamento, alimentação, às vezes pagamento de um aluguel, pagamento de uma cuidadora. mas isso não é prioridade, eles ficaram sem esse pagamento. E todo mundo ali, os responsáveis, os gestores, que já sabiam do problema há muito tempo, de braço cruzado, viola no saco, caladinhos. Foi preciso muita mobilização aqui dessas famílias, de deputados aqui que têm compromisso com os trabalhadores, com as trabalhadoras, para que a gente pudesse reverter essa situação. E aí, aderir ao regime de recuperação fiscal também, gente, abre a porta para a criação de previdência complementar. Então, presta bem atenção, nós acabamos, deputada Lohana, de desarmar uma arapuca de previdência complementar em que foram jogados os servidores da Minas Caixa. A gente vive escutando por aí, não é, gente? o mercado é maravilhoso, tudo que é gestado pelo mercado é bacana, funciona, não tem problema. A questão é que as previdências complementares, quando as pessoas mais precisam, deixam as pessoas na mão, jogam os trabalhadores na rua. Então, o serviço público, o Estado, tem que ter compromisso com os servidores. e é por isso que não é hora da gente aqui ter medo, não é hora da gente, né, falar que precisa descansar o corpo. Nós temos aqui muita disposição, muita disposição para a luta. E por quê? Porque a gente precisa, sim, votar o reajuste de todos os servidores. E estão pedindo agora, de manhã, é o expediente legítimo. Se essa casa quiser votar agora o reajuste, é só chamar aqui e colocar, acatar o nosso requerimento e colocar em votação e está resolvido o problema do reajuste. Mas não usem os servidores, não usem o reajuste dos servidores para nos chantagear, para nos chantagear e dizer para passar o reajuste dos servidores desse ano, nós teremos que condená-los a ficar aí por muitos outros anos sem reajuste nenhum. Porque a aprovação do PAF, aprovar o regime de recuperação fiscal, além de tudo, que é o problema mais grave, é atacar a soberania do nosso Estado e deixá-lo, tá, gente? Porque uma vez a gente fazendo adesão ao regime de recuperação fiscal, essa Assembleia aqui, deputada Lohana, não dispõe sobre mais nada. sabe por quê? Tem um Conselho gestor a nível nacional e um Conselho gestor a nível estadual. E a Assembleia tem assento no Conselho, deputado? Vocês acham que a nossa Assembleia terá assento nesse Conselho gestor? Não. A Assembleia de Minas Gerais, tá, deputado Cássio, nunca mais vai poder enfiar o dedinho nessa prosa, porque quem faz a gestão é o Conselho gestor e tem três secretários nesse Conselho gestor. E a Assembleia tá de fora. Então, além de tudo, é um absurdo, é um ataque à autonomia do Estado. É isso, gente, inversão. Deputado Abelha Gonçalves com a palavra. o Conselho Eu concordo com a fala de vocês, que dá para se ouvir tão bem aqui do plenário. É inversão imediata dessa pauta. Porque a manutenção da pauta, da forma como está sendo feita, ela foi ontem um desrespeito com os idosos da Minas Caixa e hoje é um desrespeito com vocês. E se tem uma coisa que nós fizemos até 10 horas da noite de ontem, foi tentar de todas as formas negociar para que essa pauta fosse invertida na manhã de hoje. Para a Localiza, pode. Para a Localiza, eles invertem a pauta, mas o servidor, eles chantageam. Gente, eu queria dizer um pouco sobre o papel do Bloco Democracia e Luta, que é o nosso bloco de oposição aqui da casa, e o papel que ele teve no envio do projeto de lei de reajuste dos servidores da educação, que agora recebe emendas para o reajuste justo, necessário, ético e moral dos trabalhadores da segurança, da saúde e tantos outros que servem o Estado de Minas Gerais. Eu tenho certeza, deputada Beatriz Serqueira, que se não fosse a presença cotidiana do Sindiúti na porta da Assembleia Legislativa, cotidianas, a gente chega, está lá tenda com café, com as placas, audiências públicas de pressão, o governo não teria enviado o projeto de pagamento do reajuste dos servidores da educação. Essa luta, inclusive, não é recente, foi a luta mais importante que a Assembleia Legislativa teve no ano passado, quando uma multidão cercou esse espaço pelo pagamento do piso da educação. É a certeza de que também a obstrução nas comissões, a obstrução, muitas vezes, em plenário, é o que garante que não apenas os projetos dos amigos do rei, dos amigos do governador, que é o projeto da Localiza, do IPVA, são mandados para casa, mas que outras coisas que são dever do Estado, como reajuste dos servidores, sejam enviados também. Também queria dizer, e repetir as palavras da Macaé Evaristo, que foi graças também à oposição, às inúmeras denúncias feitas nas audiências públicas, que o projeto de lei, devolvendo a aposentadoria aos idosos e idosas da Minas Caixa, foi enviado para casa. Ou alguém acha que se não houvesse luta, se não houvesse denúncia, se não houvesse pressão, o governador ia se preocupar com os aposentados que estavam há meses sem receber a aposentadoria. Não ia se preocupar. Então, o papel da oposição aqui, ele é muito justo. Eu fui embora aqui da Assembleia Legislativa ontem, às dez e meia da noite. E, às dez e meia da noite, eu estava na porta da Assembleia e passou o grupo das idosas do Minas Caixa, que estão aqui há meses, peregrinando pelos gabinetes, nas audiências públicas e nas comissões. Guerreiras. Um exemplo de mulheres com 70, 80, às vezes 90 anos de idade, na luta para garantir os seus direitos, na luta para denunciar o assalto do governo às suas aposentadorias, que estavam expondo vários deles a uma situação de vulnerabilidade e até de morte. Elas me encontraram ali na porta da Assembleia felizes, porque a luta trouxe conquistas concretas. Nós nos abraçaram e falaram assim, obrigada, a luta valeu a pena. E esse era o sentimento aqui, de que embora elas tiveram, não por opção nossa, porque nós fizemos o pedido de reinversão de pauta, mas por opção da base de governo, a pauta não foi invertida, elas sabiam que, mesmo assim, quem estava lutando ao lado delas tinha garantido essa vitória. E aí eu queria comunicar aqui com a fala do deputado Eduardo Azeredo, que falou ontem, antes, tentando inverter as coisas, jogar fake news, inverter as coisas, dizendo que a oposição estava atrapalhando o reajuste do servidor. Gente, gente, como eu disse, vocês sabem que nós estamos nessa luta todos os dias. Eduardo Azeredo, o senhor é base do governo. O senhor vota tudo com o governo. O senhor não dá um pio aqui nesse microfone, quando é, para votar e PVA para o Salim matar e para a localiza. É, Zevedo. Eduardo Azevedo. O senhor diz que é a favor do reajuste salarial de todas as categorias e não sei o quê. Some-se à luta, então, porque vocês, servidores, vocês, servidores, sabem as péssimas condições de trabalho dentro das escolas, dentro das delegacias, nas ruas. São submetidos a plantões que são muito mais sacrificantes do que estar aqui na luta para garantir o reajuste justo. É verdade ou não é? Então, eu queria pedir a vocês a máxima... Pedir nada, né, gente? Parabenizar vocês pela máxima luta e resistência que não começa hoje. Hoje, esses dias próximos agora, a gente espera que seja um dia de vitória, que vai compensar as tendas do Sindhute, fincadas na porta da Assembleia todas as semanas, a presença cotidiana dos servidores da segurança pública, a presença cotidiana dos servidores da saúde e dos demais servidores do Estado. Só a luta muda a vida, só a luta muda a vida num governo como esse. E que bom que aqui não falta disposição para a luta do nosso Bloco Democracia e Luta e de vocês. Vamos juntos. E aí, gente? É isso, gente, inversão da pauta em respeito a quem serve Minas Gerais, em respeito a quem serve o serviço público. Gente, vocês vão se ver que em todas as... Eu nem sei como é que isso chegou aqui, mas eu achei muito legal. Vocês vão ver que em todas as mesas está a promessa de campanha recente do governador Zema de que o reajuste anual dos trabalhadores e dos servidores públicos seria garantido sem problemas. Ana, você consegue levantar aí para eu ler? Vamos lá. Gente, eu estou meio míope. Aí, chega aqui. Eu estou meio míope. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Obrigada, Ana. Nós assumimos esse compromisso de que anualmente nós queremos fazer uma recomposição salarial. Senão, você vai represando o problema. Todo ano tem inflação, por que ficar três anos, quatro anos? Autor Romeu Zema. Esse mesmo autor que, na campanha, parecia amigo do servidor público, já vem chantageando os trabalhadores, servidores públicos, em notícias de jornais de que vai ter que parcelar salário, de que não vai conseguir pagar as coisas. É uma política permanente de chantagem. Agora, eu fico me perguntando onde está a economia dos gastos do Estado. Porque, enquanto a gente tem, por um lado, o não reajuste dos servidores, a negativa de fazer o reajuste dos servidores, a gente vê, por outro lado, o benefício a localiza aos amigos do rei. Se, por um lado, a gente vê o Estado relutando em pagar o piso da assistência social, e nós denunciamos na Assembleia, ele fiscaliza, gente, o pessoal do Cade Único, inscrito no Cade Único do nosso Estado, população em situação de pobreza, extrema pobreza, recebe do Estado, mensalmente, R$ 2,40 por pessoa cadastrada no Cade Único. R$ 2,40. O piso da assistência é de R$ 71 milhões, anual. Agora, o contrato anual de buffet com filé, camarão, escargolo, sei mais o quê, do governador para os seus amigos, para os seus aliados, é de R$ 7 milhões, gente. R$ 7 milhões para meia dúzia de puxa-saco comerem uma refeição que custa mais de R$ 100, enquanto mensalmente as famílias inscritas no Cade Único recebem R$ 2,60 para que o trabalho da assistência social funcione no nosso Estado. Economia para quem? Economia para quem o governador faz? O governador, na sua primeira campanha eleitoral, disse que ia andar Minas Gerais de carro, que não ia usar jatinho particular. Mas ele deixou as estradas tão esburacadas que agora ele está fazendo contratos milionários de jatinho para tudo quanto é lado. Inclusive, vendeu as aeronaves de Minas Gerais e contratou por um ano uma empresa pelo mesmo valor da venda de todas as aeronaves mineiras, gente. Isso é um absurdo. Economias nas estradas. Ah, acabou o tempo. Depois eu falo das estradas, gente, mas o rancho do Zema está todo mundo ligado que vai estar o piso fininho para chegar lá, né? 41 milhões de reais para ligar, achar o rancho do Zema. Brincadeira. Obrigada, gente. Palavra, deputado Betão. Oi? O cabelo sugeriu... Bom dia, alô. Bom dia, bom dia, senhor presidente. Senhores deputados, trabalhadores da Assembleia, todos os servidores presentes aqui, servidores da segurança, servidores da educação, servidores da saúde, são os mais presentes aqui. Eu, realmente, eu não consigo entender a falta de empatia do governo, de Minas, com os servidores. Os deputados aqui, deputadas que já se pronunciaram, expuseram bem qual é a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos pedindo uma inversão de pauta, para poder votar o reajuste, primeiro o reajuste dos servidores. E o governo quer atrelar a discussão do PAF, que é um regime de recuperação, ele quer votar isso primeiro, para depois votar o reajuste. O que está acontecendo exatamente aqui? O fato é que, se a gente votar esse regime de recuperação, esse PAF, que garante ao governo o ingresso no regime de recuperação fiscal, que ele já está tentando há muito tempo, esse reajuste não vai servir para mais nada, porque nós vamos ficar com salários, eu digo nós, porque eu sou servidor do Estado, nós vamos ficar com salários congelados, sem a possibilidade de fazer concurso público, uma série de restrições aos trabalhadores e trabalhadoras do Estado de Minas Gerais. Então, ontem nós ficamos aqui, como disseram, até nove e meia, dez horas da noite, começamos de manhã, terminando lá, para tentar votar o pagamento das pensões e das aposentadorias dos trabalhadores e trabalhadoras da Minas Caixa. E o governo, irredutível, pessoas que estão há três meses, quatro meses sem receber salário, porque o dinheiro foi jogado na conta do Estado, no Caixa Único, o Estado não fez as aplicações necessárias e acabou o salário. E eles viraram para os servidores e falaram, acabou o dinheiro, vocês não têm que imaginar, gente, todos vocês aposentados, se chegar um determinado dia, falaram que acabou o dinheiro da sua aposentadoria. Nós tivemos que nos desdobrar aqui, fazer audiência pública e tal, para conseguir chegar a um acordo que permitisse a esses trabalhadores voltarem a receber suas aposentadorias. Porque a proposta que o governo mandou para cá, inclusive, era de pagar a parte do valor que eles recebiam. Pensem isso, as pessoas estão nos assistindo pela televisão, pelas redes sociais, imagine você numa situação dessa, o desespero que estava aqui e eles não permitiam votar. Então vem um deputado aqui da base do governo falar que há uma falta de respeito que a oposição, que o bloco de oposição está fazendo. Não, nós estamos querendo garantir o reajuste dos servidores, mas nós não queremos colocar os servidores numa fria, sem apoderir a esse regime de recuperação fiscal. Falta de respeito é falar que não tem dinheiro e garantir um bilhão e meio de isenção para as locadoras aqui nesse estado de Minas Gerais, que tem um dos donos dela dentro do governo. Essa é a situação que nós estamos confrontados. Eles sabem, eles sabem que esse projeto é polêmico, que isso aqui pode durar a noite toda hoje, pode virar amanhã, pode chegar até no sábado fazendo essa discussão. Mas não tem o respeito, porque o projeto é extremamente polêmico do PAF, mas não tem o respeito com os servidores que já estão aqui desde cedo e a tendência é que vão ter que continuar aqui para poder garantir o reajuste, tanto da educação, por enquanto, quanto as emendas que garantem o reajuste salarial das forças de segurança aqui de Minas Gerais. Aliás, vou abrir um parênteses aqui, porque em 2019, quando foi feito um acordo de pagamento do reajuste dos policiais, três parcelas, e que o Zema só pagou uma, é a primeira vez que o presidente, nesses anos todos de militância sindical, vereador, deputado estadual, que eu vejo um executivo, presidente, vetar o próprio projeto de lei. É inédito isso. Ele manda o projeto de lei para cá, a gente aprova e depois ele veta. Esse é o respeito que ele tem com os servidores. Então, a situação que nós estamos vivendo. Secretário de governo, no meio dessa discussão toda, foi exonerado. Agora estou chamando um deputado aqui da base do governo, o líder do governo, para ser o novo secretário de governo. Anistia do IPVA para as locadoras, que já lucram. Isso é importante dizer, gente. As locadoras, elas compram os carros, os seus automóveis, por um preço bem abaixo do mercado e depois, na hora que revendem os carros, eles revendem os carros no preço do mercado. Tem isenção de IPVA. Nós todos pagamos 4% de IPVA. As locadoras pagam 1% do IPVA. Pagam 1% de IPVA. E agora eles querem conceder mais benefícios. E eu estou sentindo falta aqui, presidente, dos deputados da base. Então, eu peço o encerramento da sessão de plano, nesse momento, presidente. Presidente, peço a recomposição do quadro. É legítimo. É regimental. Com a sua visita, deputado Roberto Andrade, para que faça a chamada, neste momento. O presidente, você não tem poder para fazer questão de pauta, não? Tadeu Martins Leite. Presidente, Leninha, Duarte Bechir, Betinho Pinto Coelho, Antônio Carlos Arantes, Alencarda Silveira Júnior, João Vitor Xavier, Adriano Alvarenga, Ale Portela, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Alem Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Bim da Ambulância, Bim da Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Caporezo, Carlos Henrique, Cássio Soares, Celinho Citroceu, Charles Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Delegada Sheila, Adriano Alvarenga, Bruno Engler, Cristiano da Silveira, Delegada Sheila, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Menor, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Doutor Wilson Batista, Doutor Maurício, Eduardo Azevedo, Elismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego, Gustavo Santana, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, 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 Gustavo Valadares Leonid, presente. Gustavo Valadares, presente. Arnaldo Silva, presente. Luca Lasmar, Ludi Falcão, presente. Luizinho, Macaé, presente. Maria Clara Marra, Mário Henrique Caixa, presente. Esse é o locutor mesmo. Marli Ribeiro, Marquinho Lemos. Mauro Tramonte, Cristiano Silveira, presente. Nayara Rocha, Neilando Pimenta. Noraldino Júnior, Oscar Ferreira. Professor Clayton. Professor Wendel Mesquita. Rafael Martins, Raul Belém, Ricardo Campos. Roberto Andrade, Rodrigo Lopes. Sargento Rodrigues. Tiago Cota. Tiago Cota presente. Tiago Cota presente. Está. Tiago Cota presente. Boço. Tem que fazer, não tem. Obrigado. Tito Torres. Ulisses Gomes. O que está aí? Vitório Júnior. Zé Guilherme Zé Laviola, presente Caporezo, presente Leninha, presente Presidino Tadeu Leite, presente Duarte Bechir Betinho Alencar Ana Paula Siqueira Andréia de Jesus Ale Santiago Bela 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 Chiara Biondini Delegada Sheila está aqui Dorgal Andrada Não Doutor Jean Doutor Wilson Batista Doutor Maurício Fábio Avelar Gil Pereira Grego Leandro Genaro Leleco Lohana Chegou Luizinho Marli Betinho chegou Marli Ribeiro Marquim Lemos Marquim entrou Marquim está lá fora Mauro Tramonte Raul Belém Ricardo Campos Tito Torres Vitório Júnior Quem Alguém Bom Deu né 46 presentes Presidente Obrigada ao deputado Roberto Senhora Presidente Eu gostaria De pedir nesse momento Um minuto de silêncio Pela memória De doutor Alisson Paulo e Neve Ex-ministro O homem que inclusive Foi indicado para o Prêmio Nobel Da Paz Porque hoje Se mais de um bilhão De pessoas No mundo Recebe alimento É em função Do trabalho Ardo E competente Do doutor Alisson Paulo e Neve Então eu gostaria De pedir aos nobres pares Este minuto De silêncio Pela Em memória Dessa pessoa Que fez a diferença No Brasil E no mundo É regimental Minuto de silêncio Em memória Ao Alisson São Paulo e Neve De silêncio De silêncio Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigada, deputado Arantes. Senhora Presidente. Está no encaminhamento de votação, deputado Bruno Engle, tem pessoas inscritas. Coisa rápida. É questão de ordem? Sim, coisa rápida. Com a palavra o deputado Bruno Engle. Senhora Presidente, eu queria só corroborar a homenagem feita pelo deputado Antônio Carlos Arantes. Eu acho que a gente consegue dividir a história do agro e a história do Brasil em antes e depois de Alisson Paulinelli. O Brasil era um país que importava alimento e hoje, graças aos avanços que ele trouxe nessa área, a gente é um país que alimenta mais de um bilhão de pessoas pelo mundo. Então, um grande mineiro, um grande brasileiro, nada mais justo do que essa Assembleia Legislativa de Minas Gerais honrar a sua memória nesse triste dia que a gente perde um dos maiores produtores, agrícolas e pensadores do agro no mundo. Obrigada, deputado Bruno Engle. E com a palavra o deputado Leonidio. Senhora Presidente, Leninha, senhores deputados, eu não poderia deixar de nesta final de manhã, desta quinta-feira, deixar aqui registrados os anais desta casa a passagem do nosso querido amigo, ex-ministro, ex-secretário de Agricultura de Minas, o nosso amigo Alisson Paulinelli. Eu gostaria aqui de lembrar, inclusive para os que estão nas galerias, eu queria contar uma história, muito rápida, Leninha, nossa presidente. Quando eu era criança, jovenzinho, de sétimo ano, sexto ano, eu ouvia falar que o mundo não ia ter alimentos, porque a produção de alimentos crescia numa proporção aritmética muito pequena, enquanto que a população crescia numa proporção geométrica. Isso era na década de 70, ou seja, a população pularia de 2, 4, 8, 16, e a produção de alimentos, 1, 2, 3, 4, iria faltar alimento no mundo. E olha o que aconteceu. O Brasil virou esse celeiro, esse grande produtor de alimentos, um país que é o maior produtor de soja, dos maiores produtores de milho, de sorgo, de produtos alimentares. Por favor, pessoal da galeria, vamos esperar o deputado concluir, por favor? Com a palavra, deputado Deunidio Boussos. Nós temos muito tempo, eu vou aguardar, presidente. Vamos aguardar, vamos aguardar. Nós não estamos tendo tempo. O tempo, nós temos a tarde, a noite, tem muito tempo. Queremos lembrar o pessoal da galeria que é um momento de memória a uma pessoa do Estado que faleceu. Então, eu gostaria que, por favor, só para o deputado concluir, senão nós não vamos sair daqui hoje mesmo. É melhor para vocês colaborarem, pelo menos nesse momento, e depois a gente volta com as manifestações. Eu vou, inclusive, presidente, repetir o que eu disse. Quando eu era criança... Pede ele lá para ver. Ele está... Com a palavra, eu quero pedir ajuda às galerias. Nós estamos aqui num momento democrático, mas nós sabemos da importância de avançarmos nas pautas. E, para avançarmos, precisamos respeitar a fala de todos os parlamentares desta Casa. Por isso, eu devolvo a palavra ao deputado Leonidio Bolsa e peço a atenção das galerias para que a gente possa, de forma ágil, voltar à votação nesta Casa. Senhor presidente, nós estávamos aqui enaltecendo a figura do grande estadista Alisson Polinelli, pessoa a quem, em Minas Gerais, o Brasil e o mundo devem muito. Esse homem acreditou que nós poderíamos transformar o Brasil nessa grande potência do agro. Esse homem acreditou na força da produção de alimentos do cerrado brasileiro e iniciou um programa chamado Polo Centro e fez com que as pessoas fizessem a calagem, usassem o calcário para fazer com que essas terras do cerrado, consideradas improdutivas, se tornassem amplas áreas de produção de alimento. Deputado Eduardo, eu não sei se você é muito jovem, mas muitos anos atrás acreditavam naquela época que a população do mundo ia ser uma superpopulação e não haveria alimentos suficientes para fornecer, a produção de alimento não seria suficiente para dar guarida à alimentação humana. E o que aconteceu? O Brasil se tornou esse grande exportador de grãos e isso nós devemos a esse trabalho formidável do nosso amigo Alisson Paulinelli. Por isso, senhor presidente, que fique registrado aqui nos anais desta casa, esse dia como um dia da nossa despedida, mas da nossa homenagem a Alisson Paulinelli, esse grande construtor da produção de alimentos no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Leonidio. Essa presidência chama neste momento para encaminhar o requerimento o deputado Caporezo. Deputado Caporezo, na sua ausência, com a palavra, deputada Leninha. Um bom dia aos deputados e deputadas dessa casa. Bom dia, presidente. Bom dia aos que nos acompanham pela TV Assembleia. Bom, nesta manhã, como há muito tempo a gente vem fazendo nessa casa, nós viemos aqui para cumprir um papel importante. Primeiro, defender direitos, direitos conquistados, com muita luta, como foi o caso do pessoal da Minas Caixa. Impressionante como o governo, com tamanha perversidade, queria retirar os direitos conquistados desses servidores. Hoje nós estamos aqui com o pessoal da segurança. Nós estamos com o pessoal da polícia civil, militar, policial penal, bombeiro, enfim. E nós estamos pedindo a invenção da pauta, porque a gente não quer que se repita como os dias anteriores, das pessoas ficarem o dia inteiro aqui aguardando a votação da nossa parte. Por isso, presidente, estou aqui com um posicionamento muito claro para defender o requerimento da invenção da pauta, entendendo que é fundamental que a gente possa fazer esse gesto com aqueles e aquelas que tão bravamente defendem o serviço público. Aliás, esse Estado só funciona com servidores públicos. Esse Estado não funciona com prédio, com computador, com carro, com máquina. O Estado funciona com as pessoas e as pessoas, minha gente, merecem todo o cuidado, a atenção, acima de tudo o respeito. Nós estamos no momento de debater, é agora ou nunca. Imagina, daqui a pouco vai começar a discutir o regime de recuperação fiscal, que prevê, além da não realização de concurso público, congelamento dos salários, a não permissão para recompor perdas salariais. Nós não estamos falando de reajuste. Estamos falando de recompor as perdas que foram acumuladas ao longo desses anos. Por isso, nós estamos aqui para dizer para o governo, para os deputados, que é muito importante que a gente faça uma votação invertendo a pauta, para a gente garantir a proteção, para garantir o encaminhamento para a votação do projeto que prevê a recomposição das perdas. Eu penso que, no momento que nós estamos vivendo, é fundamental que a gente recupere dentro da política aquilo que a gente sempre construiu, que é do diálogo, que é da construção, que não é da ruptura. Há ruptura, sim, quando há necessidade. E, nesse caso, nós estamos há mais de duas semanas. Aliás, desde quando esse governo se reelegeu, que nós estamos travando lutas importantes aqui nessa casa. Foi muito difícil dizer para a sociedade que o governador aumentou o seu salário em 300%, que os secretários de Estado também receberam reajuste de salário. Isso não é perda inflacionária, é reajuste de salário. É claro que nós somos derrotados, mas nós mantivemos a nossa posição firme de defesa dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras desse Estado de Minas Gerais. E é claro que nós estamos aqui irmanados com o pessoal da segurança, da educação, pessoal da saúde, lutar pelo piso do pessoal da enfermagem. É muito importante que a gente possa fazer esse trabalho aqui na casa para garantir esses direitos conquistados com tantas lutas, com tanta mobilização e movimentação. O governador, com a segurança, também dizia que ia assumir o compromisso. Nós acompanhamos na legislatura passada o compromisso assumido do pagamento, do parcelamento do pagamento do pessoal da segurança, e a gente viu o governo pagar somente uma parcela desse compromisso feito. Nós queremos um governo que não precisa prometer nada, não precisa fazer nenhum compromisso, mas se fez, tem que cumprir. Ninguém é obrigado a anunciar aquilo que não tem, aquilo que não é possível, mas se anuncia, é fundamental que se cumpra. Nós estamos aqui nesta casa, essa semana toda, e queremos continuar fazendo debate, não só para fazer obstrução por si só, nós temos motivos de sobra, e as nossas preocupações, aquele que nos trazem aqui, com certeza compartilha com a preocupação de milhões de servidores e servidoras da segurança, da saúde, da educação, enfim, todo o setor do governo. E o recado para o governador, governador, não é possível, não é possível que a gente não recomponha pelo menos as perdas. A gente sabe como o país tem vivido, e graças ao novo governo, nós esperamos que os juros baixem a partir de agosto. Nós esperamos que o Banco Central compreenda que nós estamos em outra lógica de economia, não é a economia do mercado, a economia das pessoas, para as pessoas botarem comida na mesa, para as pessoas poderem pagar suas contas em dia, para as pessoas poderem não só ter comida, que as pessoas possam ter cultura, lazer, diversão, arte, que as pessoas possam ficar despreocupadas em pagar as escolas dos seus filhos, em manter a casa, enfim, nós estamos falando de um momento importante de cuidado com as pessoas. Por isso, nós queremos dizer para o governo Zema que, enquanto também apoiadores do governo atual, nós estamos aqui para construir essas pontes de diálogo, mas nós não queremos ter derrotas, nós não queremos um regime que venda nosso patrimônio, nós não queremos um regime que entregue para o capital financeiro, para a especulação financeira, tudo que foi construído ao longo aqui dos mineiros e mineiras. Por isso, nós podemos separar os projetos, podemos separar o PAF do reajuste dos servidores, podemos encaminhar dessa forma, pensando que a gente vai achar o melhor caminho para outras construções que nós precisamos fazer nessa casa. Por isso, minha gente, o apelo que a gente faz é que mesmo todos nós que estamos aqui há dias, indo até à noite, é que a luta vale a pena. A luta vale a pena, inclusive, quando a alma não é pequena, e a nossa alma é gigante, ela é grande, para fazer a defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras da segurança, da saúde e da educação. Portanto, nós que estamos aqui desde segunda-feira, nesse trabalho intenso, queremos encerrar amanhã com boas notícias para anunciar para a sociedade. Queremos anunciar amanhã que esse governo recompôs as perdas inflacionárias no salário dos servidores da segurança. Queremos anunciar amanhã que esse governo, com a nossa luta, também garantiu direitos da educação, da saúde, que esse é o nosso papel e essa é a nossa moção, não só de fiscalizar o uso do dinheiro público, mas, acima de tudo, defender o interesse da classe trabalhadora desse Estado. Nós não vamos nos furtar do debate, nós não vamos nos ausentar desta casa para que a gente possa, de fato, fazer um bom acordo. Se não tiver acordo, é a gente seguir aqui, fazendo um bom debate, para que a gente tenha sensibilidade por parte do governo, para entender que a nossa pauta é justa, para entender que nós estamos aqui lutando por um povo que corre risco de vida ao realizar a sua atividade, pelas pessoas que ajudam esse Estado a ser o que ele é. Se nós queremos um Estado forte, se queremos ter um Estado eficiente, como anuncia o governo, nós precisamos também ter uma relação forte, eficiente com os servidores do Estado. Nada mais do que justo. Vocês saem de casa de manhã, não sabem se vão voltar para casa. Uma categoria que a vida é ameaçada, sob risco, nós acompanhamos bem a dura tarefa, a árdua missão que vocês cumprem na sociedade, que é de garantir segurança, que é de garantir, acima de tudo, o bem-estar e a ordem desse Estado. Por isso, nós, mais uma vez, estamos aqui nesta manhã para dizer que seguiremos firmes ao lado das reivindicações que aqui chegaram, ao lado de todos vocês que aqui estão. E o nosso apelo é que, de fato, haja uma inversão da pauta e que a gente possa não só liberar a galeria, mas também nos liberar nesse debate agora pela manhã. São essas as minhas palavras, meu abraço fraterno e solidário à categoria que deslocou de várias partes desse Estado. Muitas pessoas viajaram, muitas pessoas estão aqui desde de manhã, e a gente quer votar, e a gente quer estar junto. Muito obrigada, um bom dia. Muito obrigado, deputada Leninha. Passamos a palavra agora, deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia, presidenta, bom dia, colegas deputados, colegas deputados, bom dia a toda a população de Minas Gerais que nos acompanha através dos diversos canais aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a equipe técnica da Casa, em especial todos os servidores e todas as servidoras que estão presentes aqui conosco nesta manhã, fazendo a importante defesa da garantia de direitos aqui no nosso Estado. Por vocês, nós estamos aqui pedindo aos colegas e colegas deputados a inversão da pauta. E isso é necessário, gente. É necessário porque vamos permanecer aqui em discussão aprofundada sobre os projetos que estão na causa, na pauta. Mas hoje a causa de vocês é a nossa prioridade, e por isso nós pedimos a inversão, para que vocês possam voltar às suas casas, aos seus destinos, às diversas cidades que estão aqui representadas, com a recomposição salarial, com o reajuste e com o aumento tão justo para a categoria de vocês. E eu quero aqui dizer, presidenta, que estamos defendendo, sim, a inversão, como membro, inclusive, do Bloco Democracia e Luta. Faremos essa discussão de forma aprofundada para que possamos garantir a vitória das categorias aqui do nosso Estado, da categoria da educação, da segurança pública, da saúde e de todas que fazem o Estado funcionar. Porque não existe Estado eficiente sem servidor público, como falsamente, por muitas vezes, o governador do Estado, Romeu Zema, diz por aí. O governador Zema escolheu os servidores públicos do Estado de Minas Gerais como inimigos. E é por isso que ele não quer e não garante, não autoriza a sua base a fazer a inversão da pauta, porque quer, mais uma vez, sacrificar o servidor público. Eu acabei de encontrar, deputada Leninha, com a Vanessa, que é escrivã da Polícia Civil, sendo direcionada ao serviço médico aqui na Assembleia. Sabe por quê, deputada Andréia? Porque ela está passando mal, porque ela está insegura de saber que há a possibilidade dela não ser garantida a ela, assim como a todos os servidores, o reajuste do seu salário. Essa recomposição salarial, gente, é algo que vem mexendo com o emocional dos servidores. E não é por menos que nós estamos cotidianamente recebendo, inclusive, registros de servidores que estão, infelizmente, atentando contra a sua própria vida. Esses são registros diários e cotidianos aqui. E nós queremos não só garantir o direito de vocês, como garantir a vida dos servidores e da nossa população. Quero registrar aqui o meu apoio à categoria dos servidores da segurança, de todas as esferas aqui representadas. Dizer que, por várias vezes, já estive, inclusive, nessa tribuna, defendendo que vocês sejam tratados com respeito e com a dignidade que merecem. O governador é o primeiro, desde a primeira reforma da administrativa apresentada em 2019. Desde a reforma da Previdência, ele vem atacando os direitos dos servidores. E nós estamos aqui para poder defender. Não se faz política pública sem contar com os servidores e com as servidoras de todas as áreas do nosso Estado. O governador, que tem orgulho de dizer por aí, nas redes sociais, nas entrevistas, nas matérias, de que se orgulha muito de ter a melhor polícia do Brasil, é o mesmo que faz esse discurso. Só fala. Porque, na prática, ele provoca... São muitos prejuízos, porque vocês são desvalorizados nesse governo. E nós estamos aqui fazendo, gente, a discussão. E só a propaganda. É o que ele demais sabe fazer. Eu já estou até para ver se naquela xícara tem café mesmo, porque ele toma bastante. Mas não adianta só falar. Porque palavra enche o coração, mas não enche o prato. E nós precisamos é de valorização, reconhecimento e respeito a vocês, a categoria da educação, da saúde, da assistência social, todos os servidores do nosso Estado. E nós vamos permanecer fazendo, sim, a obstrução aqui no plenário do projeto do PAF, porque é falsa, mais uma vez, a informação de que um projeto não tem nada a ver com o outro. Só que, ao aprovarmos, ou ao autorizarmos o PAF aqui no Estado, nós estaremos também autorizando e acelerando o projeto de recuperação fiscal do Estado, que vai prejudicar não só os servidores, que já são penalizados demais nessa gestão. Nós vamos prejudicar o Estado de Minas Gerais, toda a nossa população. Porque o que vem por aí, minha gente, com o regime de recuperação fiscal, é congelamento de salário, é congelamento de concurso público, é diminuição das políticas públicas, é falta de atendimento para a nossa população, é ainda mais desculpa para não recuperar as estradas, as MGs, que é responsabilidade do Estado, sim. Então, o que vem por aí com o regime de recuperação fiscal é algo perverso e que é a cara do governador Zema, que não respeita a população que precisa da mão do Estado. O que vem por aí com o regime de recuperação fiscal é a entrega das nossas empresas públicas, é a entrega da Copasa, que deveria estar garantindo saneamento básico e água para a nossa população. É uma das empresas que mais rende para o nosso Estado, porém, não reinveste o seu lucro no atendimento e na garantia do serviço para a nossa população. Então, ao discutirmos o PAF aqui, ao exigirmos do Estado que apresente de verdade as contas para nós podermos certificar que esse suposto prejuízo apresentado pelo PAF, que os colegas da base ainda estão mal informados. Eles estão vendo aqui dizer, estão subindo aqui na tribuna para dizer, que se disse de 15 milhões de prejuízo, mas são 5 milhões. Esse é o prejuízo do Estado. E 5 milhões não significa muito para um Estado que precisa garantir muito para a sua população, porque é o mesmo Estado que abre mão de um milhão e meio para atender as locadoras, para atender os empresários, que são, inclusive, financiadores de campanha. É o mesmo governo que aumenta em 300% o salário do governador e de toda a sua equipe. Então, nós não estamos falando de algo absurdo. Nós vamos discutir com profundidade o PAF, sim, porque os impactos que ele trará para o Estado de Minas Gerais por sete anos é um absurdo. É o que nós assistimos no Brasil e nós somos contra. Nós queremos um Estado que atenda a nossa população e atenda com respeito. Eu queria destacar aqui que uma das nossas tarefas, como deputados, como deputado estadual, é fiscalizar o governo. E nós estamos aqui no movimento legítimo, regimental de obstrução, para também trazer informações para a nossa população, que precisa também entender bem as falácias desse Estado. E eu não vou deixar um grupo ser, mais uma vez, invisibilizado. Durante a semana passada e essa semana, muitos deputados e deputadas entraram aqui pela Assembleia, muitos de vocês passaram ali por um grupo de pessoas que aguardam serem chamados porque são excedentes de concurso público. E eu queria aqui manifestar o meu apoio à manifestação presente aqui na porta da Assembleia e dizer que já encaminhei um ofício, um requerimento. É o requerimento de número 2.550, de 2023, que requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em Belo Horizonte, e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, um pedido de providência para que sejam convocados os candidatos excedentes do concurso público para técnico assistente da Polícia Civil, área do conhecimento do apoio administrativo, o edital 2 de 2022, em razão do grande déficit de servidores na área, bem como pela importância desses profissionais para o fortalecimento da Polícia Civil e a manutenção da segurança pública do Estado de Minas Gerais. é responsabilidade de cada uma de nós, de cada um de nós, deputados estaduais, zelar pelo nosso Estado. Não cabe subir a essa tribuna para reforçar o discurso falacioso do governador Zema, que mente e que não tem vergonha de apresentar falsamente que as contas do Estado estão em dia, que o Estado paga servidor público, que se agora vem chantagear, vem chantagear, dizendo que se o PAP não passar, a primeira providência vai ser suspender o pagamento dos servidores. Isso é chantagem. E por nós aqui não passará. Convocação imediata de todos os excedentes já, da Polícia Penal. Isso é importante, decisivo, para garantir o sistema de segurança pública do Estado de Minas Gerais. É isso, gente. Estou subindo aqui, nesse momento, para pedir, presidenta e colegas deputados, a inversão da pauta, colocando em primeiro plano de votação e de discussão o projeto 822 de 2023, para que vocês possam seguir na caminhada com vitória e que nós vamos permanecer aqui para discutir com profundidade o PAP. Subi agora, mas já vou me inscrever para a próxima oportunidade, porque quero garantir que o Estado de Minas Gerais não absorva, mais uma vez, falsas realidades ou mundo de fantasia pintado pelo governador Zema. Vamos juntos. Obrigada, deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, a deputada Lohana. Ah, já tinha um aqui. Bom dia, presidenta. Bom dia a todos os servidores que estão aqui hoje em luta na conquista de direitos que a gente não deveria ter que brigar para ter, não é, gente? Pessoal, eu me inscrevi para falar nesse requerimento de inversão de pauta pelo motivo mais simples do mundo. Hoje, chegou, subiu um deputado aqui e falou que a gente fez covardia ontem com os aposentados da Minas Caixa, porque eles ficaram aqui esperando. e eu entendo que realmente eles não deveriam ter ficado esperando, mas nós também pedimos a inversão de pauta ontem. E a gente está pedindo a inversão de pauta hoje por nós entendermos que decidir logo a questão do reajuste dos servidores, da educação e as emendas que contemplam as outras categorias é uma prioridade. Mas quem não está deixando, gente, é o governo. Quem não está deixando a gente inverter a pauta é o governo. Porque se os deputados governistas, inclusive o senhor que falou aqui, chegassem no líder e falassem assim, queremos inverter a pauta, tendo voto, tem voto. É uma questão matemática. Então, não é a oposição que está segurando vocês aqui. A oposição é a autora de um requerimento de inversão de pauta. Está escrito ali na tela, o deputado Ulisses Gomes, que é o líder do nosso bloco, fez esse requerimento representando todos nós. Quem está fazendo covardia e segurando vocês aqui hoje é a base governista. A base governista está enfiando o pé no almoço de vocês e no rumo que as coisas estão, preparem que vai ser até a janta. Então, gente, quem tem contato de qualquer deputado que é da base do governo, claro que com gentileza e com respeito, eu peço a vocês que digam a eles para votarem favoravelmente ao nosso requerimento de inversão de pauta e que eles falem com o líder do bloco deles para que a gente consiga não penalizar vocês por uma discussão que é muito importante. E aí vamos entrar um pouquinho nessa discussão que é tão importante. Primeiro, gente, eu queria dizer que o governador Romeu Zema cometeu o estelionato eleitoral. Ele cometeu o estelionato eleitoral, meu líder Ulisses, porque no plano de governo que ele protocolou quando o candidato à reeleição, está escrito o compromisso com o reajuste anual dos trabalhadores. Ele escreveu isso no plano de governo dele. Está lá, o reajuste inflacionário aos servidores todo ano. E desde 2010 é obrigatório protocolar o nosso plano de governo justamente no cartório, os membros do executivo, prefeito, governador e presidente, justamente porque o candidato eleito é cobrado sobre aquilo que ele disse para a população que faria. Não são palavras ao vento que o cara vai lá e registra no cartório. Não é sobre isso. É sobre um compromisso público feito com a população. É sobre um compromisso público feito com aqueles que colocaram a gente onde a gente está. Então, o governador Romeu Zema coloca isso no plano de governo dele e não cumpre. Está escrito no plano de governo na página número 18, Equilíbrio das Contas. Ponto 6, letra E. Salário em dia. Continuar pagando o salário dos servidores em dia é obrigação. Agora, vamos garantir o poder de compra do servidor público com reajuste anual de recomposição de perdas inflacionárias. Está lá, no plano de governo dele. Então, é, esquecer o trabalhador é só o dele, não é? Então, gente, é um estelionato eleitoral que está sendo feito aqui. E eu gostaria de saber se os deputados da base, especialmente os deputados da segurança pública, estão confortáveis com isso. Parece que estão, parece que estão, porque nós da oposição nunca estivemos confortáveis. A gente sempre brigou, a gente sempre falou, a gente tem fama até de chato. Mas os da base estão concordando? Porque estão aqui por causa da segurança pública. Então, gente, vamos entender isso com muita seriedade e dar a César o que é de César, entendendo a responsabilidade de cada um nesse processo. Eu também trouxe aqui, gente, para que a gente pudesse conversar um pouco, sobre a importância que é essa frase aqui. Nós assumimos esse compromisso de que anualmente nós queremos fazer uma recomposição salarial. Senão, você vai represando o problema. Todo ano tem inflação. Por que ficar três anos, quatro anos? Queria parabenizar o deputado Sargento Rodrigues, acredito que foi ele que imprimiu essas placas e que fez essa mobilização. porque, de fato, gente, eu não sei como que os deputados da base vão sustentar de pé essa argumentação para que a gente consiga aprovar as coisas que são interesses do governo aqui, considerando o quanto que o governo tem mentido, mentido incessantemente. Eu sempre brinco dizendo que o governador Zema mente tanto que ele nem sente as mentiras dele, mas deve ser muito mais difícil para quem tem a obrigação de defender esse governo fazer isso aqui na Assembleia de Minas. Os trabalhadores mineiros merecem e precisam de mais do que isso. E aí, gente, a gente chega na questão do PAF, que é uma questão séria e que merece a nossa atenção. Parece que é uma questão burocrática, menor, algo apenas... Uma burocracia fiscal do governo, mas não é. Nós estamos falando de uma etapa sine qua non para adesão ao regime de recuperação fiscal. Algo essencial. E aí eu pergunto aos deputados da base também, porque essa conversa é com os deputados da base. Os deputados da oposição já estão fechados. A dúvida é sobre a posição dos da base. Nas regiões de vocês, tem o tanto de polícia que tinha que ter? Tem o tanto de professor nomeado nas UENGs e na Unimontes da região de vocês? Tem o tanto de enfermeiro nomeado, de médico nomeado? Não tem. Não tem. O serviço público, a polícia penal, a polícia civil, a polícia militar, o serviço público ainda precisa de muito efetivo. A convocação dos excedentes é uma bandeira urgente para que a gente possa cumprir com essa prestação do serviço público. E aí, se a gente aprovar o PAF hoje, gente, dando mais um passo em direção ao regime de recuperação fiscal, nós estaremos dizendo para o povo dessas regiões que eles não serão atendidos nessas demandas, que não vai aumentar o efetivo de polícia civil, que não vai aumentar o efetivo de policial penal, que não vai aumentar o efetivo de polícia militar, não vai aumentar o número de professores, não vai aumentar o número de enfermeiros, de médicos, de farmacêuticos, de assistentes sociais. É isso que a gente está dizendo. E aí, em 2023, vai todo mundo viajar e fazer promessa dizendo que, com o seu trabalho, a vida vai melhorar. A vida não vai melhorar se a gente aprovar o regime de recuperação fiscal. E o pior é que, como deputados e deputadas, a nossa principal função é fiscalizar o governo. Eu sempre falo isso, é uma cantilena repetida minha, mas é importante repetir. A principal função do deputado é fiscalizar. Legislar importa, a gente pode fazer grandes inovações legislativas, isso é muito legal, representar importa, mas fiscalizar é o mais importante que um deputado pode fazer. E hoje, tem deputados dispostos a votar uma coisa aqui sem nem saber se é 5 bilhões ou 15 bilhões. Qual vai ser o impacto no caixa do Estado? É 5, é 15? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ano passado, o Bloco Democracia e Luta, que eu não integrava ainda, chegou a pedir as contas do Estado no Ministério Público. Gente, a Assembleia não sabe hoje quanto o Estado tem em caixa, quanto que tem na conta do Itaú, quanto que tem na conta da Caixa, quanto que tem no Banco do Brasil, quanto que já está empenhado, quanto que é carimbado, o que vem de Fundeb, o que é livre para investimento e discricionário. A gente não sabe. A não ser que algum deputado da base tenha uma informação privilegiada, eu não duvido de nada, porque esse governo é muito simpático para os amigos, mas, no geral, a gente não sabe como que a gente vai votar uma questão tão importante, tão sensível do ponto de vista fiscal sem ter essa informação. E pode ser, gente, que tendo a informação a gente até votasse. Já denunciamos. Pode ser que tendo essa informação a gente até votasse. Pode ser que a gente até fosse convencido da seriedade e da urgência de votar. Mas nós não temos, mas nós não sabemos. Então, o governo hoje quer tratorar o povo de Minas através dos seus representantes legitimamente eleitos, que são os deputados, porque essa casa não chama poder e voz do cidadão à toa. Nós é que somos os representantes legítimos do povo mineiro, nós é que estamos nas bases toda semana, nós é que vemos o que está acontecendo com esse povo que precisa de educação, que precisa de segurança pública, que precisa de saúde. Então, hoje, gente, não é dia de ser cordeirinho de governador. Não é dia de ser cordeirinho de governador. Hoje é dia de votar com responsabilidade fiscal, hoje é dia de votar com segurança, hoje é dia de votar com carinho e atenção aos nossos servidores públicos. Muito obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Deputado da Lohana. Próximo inscrito para encaminhar a votação é o deputado Cristiano Silveira. Deputado presidente, deputado Betão Copolino, nesse momento, a Zona da Mata, o juiz fora preside, Presidente, deputado Bruno, as galerias, o deputado Cristiano está com a palavra, gostaria que fizesse silêncio, por favor. Deputado. Deputado. Betão, só para o meu tempo. Sim, o seu tempo será preservado, deputado Cristiano. Deputado, por favor, deputado. Deputado Cristiano, com a palavra. Presidente, Betão, como eu vinha dizendo, queria cumprimentá-lo e dizer que a nossa Zona da Mata, o juiz fora, preside essa sessão nesse momento. Obrigado. Momento importante, deputado Betão, que nós estamos discutindo aqui o requerimento que propõe a inversão da pauta para que a gente possa discutir, em primeiro plano, o reajuste da educação, combinado com a emenda, que tive a honra também de ser signatário da segurança pública, sem prejuízo, importante que seja dito isso, da nossa luta na valorização do conjunto dos demais servidores, que para nós é muito importante. Eu sempre venho dizendo aqui, e quem acompanha o nosso mandato confirma, sabe disso, que não existe serviço público e serviço público de qualidade sem servidor valorizado. Não existe. Gente, se o objetivo de um governo, o objetivo, o propósito da existência de um governo é a promoção, é a realização, é o cumprimento da lei no que diz respeito à garantia do serviço público enquanto direito de cidadão, não é possível que esse seja realizado e cumprido sem que haja a presença do servidor, do servidor público. O problema é que, vira e mexe, vocês sabem disso, nós temos que enfrentar governos que são contrários ao servidor, que não gostam do servidor público. O governo federal que deixou, tinha lá um ministro da Fazenda que descia o cacete nos servidores, achava que o problema do Estado, quando se falava do orçamento público, era o servidor público. Na lógica deles, é isso. Essa turma, sabe, companheiro, que fala do Estado mínimo? Não, o Estado mínimo, e tudo tem que ser privatizado, o mercado, as empresas, dá conta de resolver as coisas, são os mesmos que são generosos com os seus amigos milionários, bilionários. O orçamento, na lógica deles, não é o orçamento para a prestação do serviço público, do qual, repito, não tem condição nenhuma de ser realizado sem a presença do servidor, mas o orçamento, na lógica deles, pode dar benefício fiscal aos amigos milionários. Os caras já estão ricos, mas ricos demais, não sabem nem o que faz com dinheiro, talvez o problema das próximas, segunda, terceira, quinta geração está resolvido. Aí o orçamento, na lógica deles, serve a isso, a esse propósito. E a nossa luta, como se não bastasse, como se não bastasse, com tanta estrada com problema nesse Estado, esburacando, eu fiz o Assembleia Fiscaliza, porque o companheiro levantou uma questão importante, eu fiz o Assembleia Fiscaliza e presidi a sessão que tratou com o DR e essa infra. Eu listei para eles pelo menos 35 pontos de trecho de estrada com o problema. E fiz a seguinte pergunta, olha, tudo bem, alguém vai dizer que esses 41 milhões desse trecho que liga a região de Araxá até São Paulo é um trecho necessário para que seja feito, mas será que essa obra ela é prioritária na frente de outras obras? Eu vou dar um exemplo para vocês, aí durante a reunião estava presente o prefeito de Serranópolis, Minas, lá no norte de Minas, e na mesma hora eu falei, prefeito, aproveita que o secretário da CINFRA está aqui e o diretor do DR está aqui e se o senhor tiver uma demanda, o senhor faz uma cobrança, já faz uma cobrança, aí na mesma hora ele me mandou um WhatsApp e eu tinha feito essa pergunta, secretário, mas será que essa obra aí do governador é prioritária para o conjunto da sociedade mineira? Que queira assim, queira ou não, é evidente que vai valorizar o imóvel da propriedade da família, não vai? Opa! Ah, os 300%. Aí o prefeito mandou para mim a seguinte mensagem, cobrar o recapeamento da rodovia MG122, 122, que liga a BR-251 até Espinosa, que está em péssimas condições. Aí, olha só, gente, e todas as semanas morrem várias pessoas devido às condições precárias da rodovia. Inclusive, ontem, teve outro acidente com vítimas fatais e outras pessoas hospitalizadas. Ok, vamos chegar à conclusão de que essa obra, ainda que vai beneficiar a família do governador, a propriedade, a fazenda deles e valorizá-la, tem também o interesse do conjunto da sociedade. Mas será que essa obra é mais importante de uma que foi citada pelo prefeito e foi citada pelos deputados da base? Teve deputado da base que citou essa mesma rodovia, esse mesmo trecho, dizendo, morreu mais um, morreu mais um. Essa rodovia não teria que ser cuidada, prioritariamente, antes dele cuidar do dele, não? Que aí o governador faz isso. Ao invés de cuidar da estrada, que o povo está morrendo toda semana, vai fazer a estrada para a família. Ao invés de discutir a questão do servidor, dar o reajuste para si próprio de 300%. E a última vez que discutimos o reajuste aqui, falou que não tinha como dar mais do que 10 e pouquinho por cento para o conjunto de servidores, que era só a recomposição. Por que não deu a recomposição para si próprio? Porque não ia passar de 150%. Governe-se pelo exemplo. Olha, servidor, não tenho como dar mais do que isso para vocês, mas também não darei para mim próprio. Não. Para ele, para o secretariado, olha o que é isso. Opa, beleza, beleza. E aí, adiante, no momento que fica discutindo com nós aqui, tem que aderir PAF, tem que aderir regime de recuperação fiscal. E vocês sabem, regime de recuperação fiscal é para congelar nove anos, é para não ter concurso, é congelamento de carreira, vocês sabem. E o que nós estamos obstruindo aqui, que é o tal do PAF, é caminho para o regime de recuperação fiscal. Então, nós não estamos em movimento aqui contra o servidor. Até mesmo quando a gente propõe a inversão da pauta, é para dizer, vamos botar aqui a questão dos servidores e vamos obstruir a questão do PAF, porque ele é caminho para a recuperação fiscal, que vai fazer o que lá na frente? Arrebentar o servidor. arrebentar o servidor. Nós tivemos uma reunião com o ministro Haddad, tivemos uma reunião com o ministro Padilho e levamos para ele quais são os impactos dessa questão do regime de recuperação. Então, por isso que nós estamos aqui numa missão importante, importante, que é importante que os amigos aqui possam acompanhar. Mas eu vim dizendo dessa nossa visão a respeito do serviço público. para nós não existe saúde pública de qualidade sem valorização de servidor. E todo mundo aqui lembra o tanto de gente que morreu porque estava na ponta da lança enfrentando o vírus, o Covid-19. Enquanto o governador falava que o vírus tinha que viajar e o presidente que ele apoiava dizia que o que ele podia fazer não era coveiro, estávamos nós aqui defendendo os profissionais da saúde e gente morrendo em Minas Gerais, trabalhador de saúde morrendo em Minas Gerais. Mas não, não posso dar para você mais de 10%, mas para mim próprio posso dar 300%. Não há educação de qualidade se não tiver professor valorizado dentro da sala de aula, porque a grande maioria da massa dos trabalhadores não tem escola particular, é na escola pública que os meninos estão. E se a gente não cuidar bem de quem educa os filhos dos mineiros, como que nós vamos fazer a educação de qualidade mudar esse país? Mas a educação para eles não é prioridade. Inclusive o projeto do Somar fala em privatização da educação. não há segurança pública de verdade, porque aqueles que entregam a vida para salvar a vida dos mineiros, para proteger a vida dos mineiros, não foram devidamente valorizados. Mas para o governador isso não é importante. Para o governador o que importa é os 300% para ele e dá benefício para os amigos. Olha lá, o companheiro está me chamando a atenção para a leitura daquela faixa, eu vou fazer a leitura lá. O déficit de policiais penais causa prejuízo a segurança pública. Déficit de policial penal põe em risco a vida do próprio policial penal, porque se o preso que está lá dentro, não digo todos, mas os que são mal intencionados, ligado ao crime organizado, suspeitar que o efetivo é menor do que o contingente, vai dar merda. Desculpa o termo, me perdoe, presidente. Peço que retire da ata essa palavra, que não era minha intenção, mas eu não pude me conter, companheiro. Não, pude me conter. Olha lá. Olha lá. Eu não preciso nem falar. Olha essa denúncia. Aí, deputado Betão, a situação que nós estamos. Então, gente, olha, o nosso apelo aqui é esse, que os deputados, os colegas deputados, nos ajudem a caminhar para a gente fazer aqui o debate da valorização dos servidores, para que nos ajude a impedir a aprovação do tal do PAF, que o tal do PAF é a perversidade na sua forma mais extrema, mais extrema, porque aí, amigos, que a coisa vai ficar difícil mesmo para nós. Vai ficar difícil. Mas, olha, no que diz respeito ao Bloco Democracia e Luta, saiba que nós vamos ficar aqui de tarde, vamos ficar aqui de noite, se precisar, nós vamos ficar de madrugada e, se precisar, nós vamos ficar no final de semana. Para duas questões fundamentais, garantir a valorização dos servidores e impedir a aprovação de uma matéria que vai prejudicar todo o Estado de Minas Gerais. Obrigado, Betão. Obrigado, deputado. A presidência verifica que não há quórum para continuidade dos trabalhos. Declaro encerrada a cessão. Prejudicado, declaro prejudicado o requerimento de inversão de pauta, encerra a reunião e convoca os deputados e as deputadas para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada para a reunião extraordinária também de hoje às 18 horas nos termos do edital de convocação e para a reunião especial na mesma data às 19 horas destinada a homenagear o diante do trono pelos seus 25... ...da continuidade aos trabalhos, porque senão o pessoal acha que acabou e que está encerrado, não. É só para vocês terem a tranquilidade, porque lá fora, inclusive, presidente, o saguão está lotado de servidores. Então, está encerrando agora, vai dar uma pausa de 40 minutos e às 14 horas retorna a todos os deputados. Obrigado, presidente. Obrigado. Levanta-se a reunião.